Música Fala galera, Drago Taziano mais um vídeo exclusivo aqui pra vocês Então deixa o seu joinha, quem não for inscrito se inscreva e ative o sininho pra receber as notificações Fique ligado também nas mensagens fixas que eu vou estar deixando no vídeo Também na descrição do vídeo que vai estar todos os assuntos E também vai estar o link do maior grupo global, o Kofostar Brasil Vamos pro vídeo Vamos começar o gasto do Tekken, como vocês puderam ver, vão começar com dois personagens Então vem mais dois banners ainda Aqui já não vai ver nada, né? Investe aí de primeira Ah, me enganou pra caramba Vê se eu pego o Jim Cara, eu não vou cair nesse truque não Não veio E aí E aí E aí Bora de novo Vê agora, ó Vê o Jim, não foi? Vê o Jim É, peguei os dois banners já Vou até pular Agora vamos ver o que realmente interessa, né? Vamos mostrar as cartas deles agora, né? Será, 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 será? Vou, foi, quem está, né? Ah, a사, as, sim... Não queria. There I go. 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 Olha aí Duas cartas do set Agora eu vou verificar onde é que está Chiayo, colegial Para não perder o subiator Daqui a pouco eu volto Galera, acabei de confirmar no site oficial do Call of the Star Que a Chiayo, colegial Já está no jogo, mas é Só pagando E como aqui é free to play Ele não vou ver meu dinheiro nunca Bem, vamos agora então Só agachar a carta que está faltando Especial, que é a da Chiayo Pois a do Jin já consegui, né Eu particularmente não faço questão Dos outros dois Mishima Nem o Kazuya, nem o Rehashi Como todos sabem Eu estou priorizando e muito A conta do global Para jogar a sério Essa conta da japonesa Sempre desde o começo Foi só para teste É bem uma 6 O Fênix vai servir a bingo Só que Eu vou juntar o máximo possível De cartões De bilhetes Para rodar tudo de uma vez Porque Esse tipo de bingo É daquele que Se você ficar rodando diariamente É absurdamente desvantagem Para vocês Do que é isso, velho? Agora eu vou entrar Essas bananas Essas cartas 3 estrelas Por que eu quero Essas cartas 3 estrelas Mas eu deveria imaginar Que ia ter esse negócio De venda exclusiva Para compra Ainda mais O que Chiayo De colegial Esses japoneses De tudo tarado Deve ficar maluco A Nenco E a Netmembro Devem lucrar Para caramba Nesse evento Agora, viu Agora o rumo Vai se virar padrão Porque a Atena Também tem A roupa de colegial Dela, né Beleza Qual será a carta Que eu vou pegar No select Do Shio Para ver se dá Para pegar Ah, dá para pegar Optium Reset, né Valeu, Netmembro Vocês estão sendo Muito úteis Nesse evento Sim Enrola que eu gosto Bem, se eu não quisesse A carta Já vinha 10 quilos Dessa carta Olha o seu maldito Libera essa porra Dessa carta Vá Dessa carta Só amarelos Só amarelo Ah, tudo que eu quero, né? Eu acabo pegando essa merda no select, tê só Tá, bora lá Eu tô achando que eu completei o set da Atena, mas não completei essa merda Tá, Dante, bora lá Nada de novo Agora inventaram de transformar as cartas 3 e 5 estrelas em cartas 3 estrelas Esses caras são retardados, é? Cartas 3 estrelas aqui nesse jogo praticamente são inúteis Nem grafitando no level 10 já adiantou alguma coisa nessa merda aqui Mano, vou pegar no select Muito obrigado, Nate Neighbor Muito obrigado Muito obrigado mesmo, filhas da mãe Muito obrigado Acabou que nem pegue o set, né? É isso aí galera, já aproveitei, já montei meu time aqui Já upei eles, tudo que tinha que upar E também já peguei o dia do evento Que você pode escolher entre ele ou Iori98 Aproveite e continue no canal porque eu vou estar lançando o segundo vídeo de análise do evento E também vou estar falando também sobre os outros dois que estão faltando Que é o Armor King e o Paul Phoenix E quando eu tiver o banner do Heihashi e do Kazuya Eu vou estar fazendo outro vídeo também para mostrar mais detalhes Então não se esqueça de dar o joinha Se não for inscrito, se inscreva Se não for membro lá do grupo maior global Call of the Star Brasil Entre também que a gente vai estar postando lá muita coisa Também temos grupo no Facebook E está lá o link da postagem fixa do grupo também E é isso galera, até mais Fui!